Fala galera, acompanha aí esse duelo, vou fazer aqui agora uma comparação aí de duas alfaces Essa aqui já é conhecida aí da galera, é aqui as que eu sempre plantei né Alface brida, desde quando eu comecei a hidroponia eu estou com ela E essa aqui galera é alface leila, alface aí brasileira, muito boa aí pra altas temperaturas né Vou estar plantando as duas aí, separado, pra fazer a comparação aí, qual saiu melhor Então vamos acompanhando aí pessoal, valeu E aí galera, estou aqui 10 dias depois do plantio da alface leila Olha que perfeição galera Foca nessa imagem pessoal, olha que germinação top demais Nossa senhora, surpreendeu muito galera A germinação dessa alface leila E aqui galera, está alface brida Olha aí o tanto de falha turma Olha só Mas também, olha o alface que eu sempre tive aqui Está linda também Aqui eu coloquei um pouquinho de alface roxa no meio Mas daqui pra cá no caso já é abrida Olha aí, falhou bastante aqui galera É uma safra mais velha turma Eu estou reparando que isso faz sentido Olha só, como é que ficou Está vendo? Faz sentido demais pessoal Quando você for comprar semente É bom olhar a safra Quando foi colhido Quanto mais nova pessoal, melhor Olha aí Olha essa leila Que perfeição turma Está com 10 dias De plantio Aqui já está recebendo um pouco de nutrição já Finalmente eu coloco ali Uns 0,5 0,6 GC Para poder molhar As mudas assim menores Aí logo logo Já vou levar já para o berçário Aquela parte ali está sobrando Aqui está uma cebolinha Vou levar para lá Plantar esses bichos para lá Vou tentar separar a cestinha Para não confundir Porque eu já tinha plantado alface leila aqui já Só acabou se misturando com a abrida Aí eu fiquei sem saber como é que era Alface leila Mas eu estou vendo aí que Já bateu assim de frente Para ganhar da abrida, viu? Olha aí Olha que top As folhas bem maiores, né? Eu vou ficar muito desperto pessoal Porque olha para você ver Olha Olha quem é que está atacando aqui já Olha que bichinho danado, galera É o Trips Vou focar aqui, olha A câmera dá para focar perfeitamente neles aí, ó Olha que bichinho Sem vergonha Está roendo as folhas aqui já E infelizmente ele trouxe o vírus O vírus vira cabeça É Que é um vírus terrível Deixa eu até mostrar para vocês aqui Ver se eu acho alguma alface Contando nada Com esse vírus Para quem não conhece Passar a conhecer aqui Deixa eu ver Eu estou tirando de regra Mas não tem jeito Olha aqui, olha só Aqui, olha, no meio das alfaces aqui Tudo bonito Você vê o danado aqui, olha Olha aí o vírus vira cabeça como é Terrível Fica bem no meio, pessoal Bem na cabeça mesmo E fica uma alface totalmente Sem jeito de comercializar Olha assim mais um aqui, olha Está vendo? A folha As pintinhas E aí O que acontece com as raízes, olha Começa a escurecer Essas aqui ainda estão brancas Porque eu identifiquei agora Mas apodrece mesmo, galera E esse vírus está Tacando demais, demais Olha a outra aqui, galera Olha O legal, pessoal Ele está tirando Isso aqui está Tão contaminado Tão contaminado Que parece que Pode tirar tudo É impressionante mesmo Como esse vírus Se espalha De uma maneira terrível E eu não consegui Controlar o Trips ainda Está difícil, turma Muito difícil mesmo E eu vejo muita gente Reclamando aí Desse problema Que é o ataque Terrível aí Do Trips A lavoura Mas é isso aí, galera É assim mesmo É tudo é ciclo, né Logo, logo Passa aí Mas tem que dar um jeito aí De estar combatendo De alguma maneira Não pode ficar assim, não Perdeu um instante De alface Todo santo dia Então é isso, galera É Eu vou deixar Esse vídeo Para gravar daqui Mais dez dias Para estar Mostrando a vocês O final desse resultado O final Acho que não, galera É O final Deixar para outro vídeo Senão vai ficar muito longo Mas é isso aí Deu para saber aí Que A alface Leila Está super aprovada aí A questão de germinação E desenvolvimento também As coisas são maiores Olha aí Quem está ganhando aí Uns três dias na frente Da brida Que falhou muito também Deu bastante problema Então é isso, turma Até a próxima Daqui dez dias Eu estou aí de novo Gravando Como é que estão Fala, galera Olha eu aqui de novo Dezessete dias depois Dezessete dias depois Galera Para mostrar o resultado Para vocês De como foi O experimento aí Da duela Entre alface Brida E alface Leila Galera Aqui eu separei Através Esses alface roxo Muito mais grande Muito mais grande Muito mais Vistosa Olha só Olha que muda Bacana Arraizamento Muito boa mesmo Com certeza Logo logo Vai dar o ponto Bem mais rápido No caso aqui Já vai para a face final Aqui está com Um total de Vinte e sete dias Vinte e sete dias Aqui no berçário Já vai para a face final Essa leila A brida ainda está Um pouco para trás Olha só a brida Ainda está meio pequena Para mandar para a face final Olha aí Essa aqui é a brida Você vê que A leila é um pouquinho Mais lisa Olha só A brida A brida é um pouquinho Mas É Tem uns detalhes Já a leila É a face mais lisinha Mas Eu vou estar encerrando Aí esse experimento Turma Depois quem sabe Eu faço a parte dois Aí É Como colhendo Fazendo a colheta Olha aí A diferença Nítida Nítida Pessoal Eu estou achando Que eu vou Parar de plantar A face brida Aqui Viu As últimas remessas Aí decepcionou Bastante Eu sempre plantei A face brida Gostava do resultado Dela Mas Esses últimos Sementes Que eu comprei Não gostei Deixou a desejar Então Vou estar Começando agora A aderir A essa leila Inclusive Eu comprei um pacote Grande já E vou estar plantando Mais dela Para que eu Pus o meu Né turma Então é isso Então é isso galera Espero que tenha gostado Do vídeo Para esclarecer Algumas dúvidas Com vocês Quem estava Pensando em plantar As variedades Leila Ou brida No caso a leila Ganhou bem Desparado Mesmo Muito Desparado Mesmo Qualidade E o tamanho Então até o próximo Vídeo pessoal Quem pode deixar o link O like Para ajudar o canal Está sempre Crescendo A gente trazer mais duelo Para vocês Então Abraço turma Até o próximo Tchau